No início do depoimento de Mayra Pinheiro, os senadores discutiram depois que o relator da CPI, Renan Calheiros, citou o tribunal de Nuremberg, que julgou nazistas após o fim da Segunda Guerra Mundial. A discussão começou depois que o senador Renan Calheiros, relator da CPI, citou o julgamento de Herman Goring no tribunal de Nuremberg para analisar o depoimento de autoridades na comissão. O senador Fernando Bezerra reagiu. Quando testemunhou a seu favor, Goring expressou a sua lealdade para com Hitler e insistiu que não sabia nada sobre o que tinha acontecido. É um absurdo. Porque é um absurdo, eu estou fazendo uma introdução do filme. É um absurdo, querer comparar a situação que nós estamos enfrentando aqui com o genecido que ocorreu na Alemanha. Não estou comparando. Respeite os judeus, respeite os judeus. Desculpe, é um absurdo. Respeite a dor dos judeus. Isso é mais do que um pré-julgamento. Eu não estou pré-julgando. Isso é uma coisa odienta. Isso está prejulgando desde o começo. É o que nós estamos assistindo aqui nessa manhã. Desde o começo. Odienta. O presidente da CPI precisou intervir. Renan, a vossa excelência conclua, mas eu vou deixar muito claro que o que o senhor está lendo aí não pode ser utilizado como referência nenhuma a ninguém, até porque eu não tenho. Só um minutinho. Só um minutinho, por favor, senador Renan. Vossa excelência, eu pedi, vamos começar as perguntas. Vossa excelência está falando das maiores atrocidades que houve na história. Estou fazendo uma avaliação, presidente. Mas não, o senhor me desculpe. Eu não vou ser censurado. Não, não, não. Não vou ser censurado. Eu não vou ser censurado, presidente. Não vou ser censurado. Eu não vou ser censurado. Eu não vou lhe censurar. Não podemos comparar, e aqui uma resposta ao senador Fernando Bezerra, uma barbárie como o Holocausto, como uma tragédia, como a pandemia no Brasil, que até hoje já matou mais de 450 mil pessoas. Não podemos dizer, e por isso não há prejulgamento, não podemos dizer que aqui ocorreu um genocídio. Não podemos dizer ainda. Mas podemos dizer, sim, que há uma semelhança assustadora, uma semelhança terrível, uma semelhança tenebrosa, uma semelhança perturbadora no comportamento de algumas altas autoridades que testemunharam aqui na CPI e o relato que acabei de ler sobre um dos marechais do nazismo no tribunal de Nuremberg. O tribunal de Nuremberg foi o palco do julgamento dos nazistas após a Segunda Guerra Mundial. E o personagem, citado por Renan na CPI, Hermann Goren, foi um dos principais aliados de Adolf Hitler na Alemanha. Fundador da Gestapo, a polícia secreta nazista, Goren comandou a Força Aérea Alemã até o fim da guerra e chegou a ser apontado como eventual sucessor de Hitler. Segundo o oficial mais graduado julgado em Nuremberg, Goren negou ter conhecimento do que se passava nos...